Eu até não falei das emendas parlamentares, porque como é uma coisa do Congresso Nacional, eu acho que eles têm vontade de falar. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, veja, eu lembro que quando teve a encheia na Bahia, em 2022, eu lembro que o presidente da República estava passando um jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. Então eu queria chamar a atenção, eu lembrei esse caso para chamar a atenção o seguinte, ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando, porque a quantidade de pessoas que estão trabalhando, não apenas as Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Força Nacional, não apenas as pessoas que ganham salário para trabalhar, mas os voluntários. O que mais me apaixona é a quantidade de gente no Brasil inteiro preocupada em ajudar o Rio Grande do Sul. Ou seja, eu digo todo santo dia, um país que tem os seres humanos com a bondade que tem o Brasil, não merecia essa indústria de fake news mentirosa, sabe? Eu diria até canalha, que vive pregando mentira, vive deturpando falas, vive pegando palavras e vive contando mentira para a sociedade. Um país não pode ir para frente desse jeito. É preciso que as pessoas tenham bom senso. É preciso que as pessoas não sejam levianas. A situação do Rio Grande do Sul é muito delicada e aí os parlamentares, sabe, liberaram as suas emendas. Eu acho extraordinário isso. Se tiver emenda de senador, também libera. Ou seja, todo mundo quer ajudar o Rio Grande do Sul. Todo mundo. Agora, é preciso tomar cuidado, porque tem gente que não quer ajudar. Porque tem gente que está apostando na desgraça. Porque tem gente que quer que não dê certo. E nós, nós sabemos a importância do Rio Grande do Sul para a história desse país. Portanto, gaúchos e gaúchas, fiquem tranquilos. Tenham fé em Deus que a gente vai consertar esse estado e vocês vão voltar a viver felizes, sabe, com as suas famílias.